CAPÍTULO 3º DAS FÉRIAS Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, são, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. § 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. § 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 3º. As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo. § 1º. E § 2º. Revogado. § 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e a incompleto, na proporção de um 12 avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. § 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. § 5º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período. Artigo 79. O servidor que opera direto e permanentemente com raios 10. ou substâncias radioativas gozará a 20 dias consecutivos de férias, por semestre e de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. Revogado. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77. Amém. Amém. Amém.